Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dofus e hoje estamos aqui para gravar um vídeo de calabouço portanto é o primeiro vídeo aqui no servidor do servidor Algata no Dofus Retro até aqui só tinha feito lives estamos aqui no nosso primeiro calabouço gravado, eu também vou gravar o Papa Tudo Real depois quando eu reunir algumas souls porque o princípio aqui é a gente capturar almas e portanto para isso precisávamos vir aqui a este calabouço para ter o feitiço de captura de alma o calabouço é um bocadinho chato de fazer porque há partes em que temos de dividir a time 2 a 2 portanto estou aqui há uma hora mais ou menos para passar o calabouço mas com sete o Papa Tudo, com sete o Google, desculpem dá para passar isto na boa e portanto hoje vou-vos mostrar aqui um combatezinho entretanto queria também falar com vocês, caso vocês tenham aqui chars com profissões upadas deixem aí nos comentários no servidor Algata porque isso pode ser bastante interessante eu fiz um post também no Facebook tentar formar aqui um grupo de pessoas que tenham profissões upadas que assim que depois se alguém precisar conseguimos requisitar esse serviço mas de forma gratuita porque às vezes os franceses cobram mesmo que não estejam nível 100 cobram e portanto isso é um bocado chato para mim e para todos e portanto isso acabaria por resolver aqui um bocadinho as questões e acabávamos por nos ajudar uns aos outros entretanto 2.499 camas estamos com 602.000 camas na IOB portanto já todos os camas reunidos já craftamos muita coisa para os chars temos itens pre-sbic por aqui já comprei runas também para maguear os itens pre-sbic portanto isto e estes camas aqui já é depois de ter feito muitas compras estamos a tentar focar no set do sadida para depois ele fazer um sadida combo e a partir daí ajudar a time toda ao par a farmar as solos também que ele é bastante rápido a fazer isso e outros calabouços também que também é rápido a farmar portanto tendo o sadida de combo depois as coisas vão bem mais rápido e portanto sem mais demoras vamos aqui para o calabouço eu já tinha pensado aqui numa maneira de fazer isto vamos tentar agrupar os chars aqui a cra aqui o sadida ali a IOB tem que ser rápido porque senão não dá para meter todos aqui ENI aqui e o Sacra Iriosa ali pronto já entraram todos no combate aleluia porque para entrar com todos nem sempre é fácil temos muito pouco tempo viram 5 segundos aqui já portanto não é muito evidente portanto matar por último o bublig perfeito temos o melhor chalo possível mas depois temos o bárbaro eu nunca tenho sorte com os chals é muito difícil vir 2 chals ao mesmo tempo bons mas bom vamos dar full boost no Eno porque o Eno quando fica bufado começa a bater bastante estou com 7 Gubal em todos os chars normalmente meto o 7 aventureiro mas com este calabouço não é assim tão evidente vamos usar o 7 Gubal estamos aqui com uma timozinha já bem equipada deixe-me só ver o Bulby que tem eu acho que não há ninguém com fraqueza à força 45, 25, 50 ok então não adianta nada carregar uma punitiva vamos só bater 71 e esta time honestamente é uma boa time já começa-se aqui a ver aqui uma grande vantagem nesta time começa a bater de longe com o Krad a tiro distante etc eu não queria uma time de Enos e isso porque é um bocado chato de jogar não tenho muito prazer em jogar assim ora bem a Aniripsa não vai ganhar o PA infelizmente quer dizer na verdade se eu fizer assim assim um PA pena que não deu dois agora a Aniripsa também tem o feitiço opado da palavra revigorar e portanto com dois PAs consigo curar 20 é espetacular o Shellorzinho já está com a capa do Tofu também já lhe comprei aqui alguns equipamentos já está com a capa está com o chapéu a capa que comprei por 9.500 camas portanto o preço mesmo é um absurdo o chapéu já gastei um bocadinho mais acho que foi 35.000 o Kajá dropei portanto 3 PAs vamos usar a dedução ok perdi PA eu é só eu é que perdi PA eu acho que não chego lá ainda e então pessoal tive fazer aqui um corte porque fomos interrompidos desta vez vou estar a narrar por cima e o combate vai estar acelerado duas vezes não coloquei a webcam porque entretanto a webcam bugou quando eu estou a esta hora a narrar por cima é um bocado chato a webcam porque temos aí um espaço que é dedicado para a webcam no fundo mas depois quando a webcam buga já não dá para pôr lá mas bom portanto narrando aqui o combate hoje estava a dizer temos aqui uma time bastante forte com o set de Google portanto quando tivermos o set de Blob ou assim vamos ficar bem fortes e quando tivermos sobretudo 8 PAs temos uma time que dá muitos PAs o Shellor, a Osa, a Eni temos também classes que batem bem à distância portanto esta time vai ficar boa é uma time que eu não decidi fazer por exemplo uma time de Enns ou de Crash porque acaba por ser muito repetitiva e pelo menos assim temos muita diversidade na time e depois também não cheguei a dizer mas este calabouço é bastante importante também porque então nos dá o feitiço de captura de alma e esse feitiço vai ser muitas vezes usado em vários calabouços calabouço dos Blobs, calabouço do Google Real, calabouço do Rato Negro etc calabouço do Blob porque aqui não há conquistas e portanto os drops do boss só se dropam mesmo no calabouço portanto por isso é que é importante capturar a Sol que assim pelo menos temos duas vezes duas vezes a possibilidade de dropar o recurso portanto aqui e na Arena este calabouço aqui não sei se dropa alguma coisa de importante eu acho que aqui nos Bulbics há possibilidade de dropar partes do set Terra de Val ou alguma coisa do género mas nós não dropamos nada também não temos assim muita sorte este calabouço é mais demorado que propriamente complicado aquela parte é que é preciso dividir a time acaba por ser um bocadinho chato daqui o Shellra bateu 4 vezes é vantagem ter muitos PAs o Secre aqui que serve sobretudo para posicionar acaba por ser bastante útil para isso e o Anuzinho que vai batendo ali de longe com as moedinhas também faz um bom dano portanto a time aos poucos vai ficando cada vez melhor para já como eu estava a dizer estamos a focar no Sadida o Sadida como tem um set que é um bocadinho caro neste momento que vos estou a narrar só falta a capa a capa não é cara a questão é que as capas estão à venda na loja normalmente eles exploram-se um bocadinho de quem não tem a profissão mas uma capa com set de danos e uma guiada em iniciativa não é assim tão difícil de fazer mas o pessoal mete aquilo a 70 mil caras e isso é um bocadinho roubado portanto eu pretendo fazer a capa mas depois tudo o que é meios prefiro fazer eu ou melhor não é fazer eu prefiro pagar alguém para maguiar o set que acaba por sair mais barato por isso é que é importante quem tem profissões no Algata não precisa ser nível 100 basta ter algumas profissões de magos de craft mesmo que seja o que for nós podemos ajudar sobretudo as demais porque como eu tenho uma time de 8 normalmente maguei muitos equipamentos e para quem tiver a opar a profissão isso acaba por ser bom portanto quem tiver aí profissões no servidor Algata diga aí nos comentários e portanto o foco para já está no Sadida depois o foco vai estar na Krah e no Yop que são os dois chars que a seguir ao Sadida vão acabar por também ajudar os outros chars a opar o Secre eu tinha dúvidas em relação ao elemento aqui veem que ele estava até bem na absorção acabei por passá-lo para Int ele neste momento tem feito isso o PADS quer da G quer de Int portanto eu não decidi bem ainda qual é o elemento do Secre mas acho que vou fazê-lo de Int tenho aqui muitos chars que batem de Int mas globalmente acaba por ficar equilibrado temos um Scheller da G o Yop não sei se vai ser da G ou de Int lá está o set as características não é muito importante porque normalmente os pontos investidos por exemplo num Yop de Int ou num Yop da G é só 20 pontos acho eu porque a partir dos 20 pontos já custa o dobro para aumentar os estantes portanto se eu tiver um set da G e um set de Int eu consigo facilmente passar um set de um char para o outro e já temos um Yop de Int e um Yop da G ao mesmo tempo em função do combate mas a partir do Yop vai ser de Int Enid de Int, Secre de Int Akra de Int, Shellord da G Enid de Chase, Osa de Int e Sadida de Força temos muitos chars de Int mesmo assim se o Secre for de Int vamos ter muitos chars mas não sei como estou a dizer o Shell é manipulável portanto chegamos aqui ao fim do calabouço agora falamos com o NPC ganhamos o feitiço de captura da alma então é isso pessoal espero que tenham curtido este vídeo então até ao próximo falo falo Tchau.